Escreva um parágrafo. Identifique o formato básico de sua letra. Observe o ângulo das letras. Fique atento ao alinhamento. Veja o espaçamento. Preste atenção no tamanho. Analise a qualidade geral das linhas escritas. Determine quais os seus defeitos. Observe outros estilos de caligrafia para se inspirar. Escreva no ar. Ajuste o modo como segura a caneta. Pratique os formatos básicos. Estude a ordem correta de se fazer as linhas que formam cada letra. Experimente escrever com instrumentos variados. Pratique o alfabeto. Escreva o quanto puder. Procure sempre escrever a mão. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho